Um destaque internacional, uma história terrível. Um jovem de 19 anos, suspeito de matar uma mulher na Flórida, ele voltou ao local do crime e matou uma menina de 9 anos em um repórter de televisão. Vamos acionar mais uma vez o nosso repórter Tiago Américo, diretamente dos Estados Unidos, que vai trazer os detalhes desse episódio chocante. Tiago, o acusado foi preso. Tem as atualizações, por favor. Olá, Daniel. Bom dia mais uma vez para você, Padreana, para toda a audiência. Sim, ele foi preso, tem 19 anos de idade. Esse crime que aconteceu na Flórida, perto de Orlando, chocou não só aquela comunidade ali, mas vem repercutindo em todos os Estados Unidos. Trata-se de um repórter de 24 anos que estava com seu cinegrafista, um fotógrafo também, numa cena de um crime, apurando as informações referentes a um crime que tinha acontecido horas antes, no final da manhã. Eles chegaram por volta de 3, 3h30 da tarde, quando se depararam com este homem, identificado como Keith Melvin Mosses, de 19 anos de idade. Ele abriu fogo contra o repórter, que tinha apenas 24 anos de idade, e seu cinegrafista. O repórter foi levado às pressas para o hospital da região, mas, infelizmente, não sobreviveu. O cinegrafista dele também foi socorrido e está em estado grave, segundo informações da própria emissora de televisão, conhecida como Canal 13. A história desse repórter vem repercutindo nos Estados Unidos, devido à sua paixão. Ele, além de repórter, era âncora e tinha um sonho de fazer as entradas para o país inteiro, já que ele era um repórter desta localidade. Depois de ter disparado contra essa equipe de reportagem, o suspeito foi para uma residência, invadiu esta casa e atirou contra uma mulher, uma mãe que estava com a filha de apenas 9 anos de idade. Essa criança foi levada também às pressas para o hospital, mas, infelizmente, também não resistiu. A mãe segue, segundo informações do xerife, que coordena toda a investigação em estado grave. Então, esse crime, como eu já disse, vem repercutindo aqui nos Estados Unidos. Inclusive, o xerife fala que ele provavelmente foi o responsável pela morte de uma jovem de 20 anos. Quando a equipe se deparou com a cena do crime, ele chegou e acabou atirando contra a equipe de reportagem. Não se sabe também o motivo dele ter feito isso contra a equipe de reportagem, contra essa mãe e essa criança que morreu também de 9 anos de idade. A Casa Branca lamentou por meio da sua porta-voz as mortes registradas neste ocorrido e também o canal de televisão lamentou a morte desse jornalista e também desta criança de apenas 9 anos de idade. Obrigado. Obrigado.